Era um grande mistério, um verdadeiro dramalhão mexicano, uma novela do chamado Pó Branco Misterioso, que tem aparecido em casas por toda Maceió, pode, digamos assim, ter chegado ao fim, é isso mesmo. É que a Defesa Civil de Maceió divulgou um laudo que descarta ser sal e aponta para um fenômeno chamado eflorescência. Vamos voltar ao vivo com o meu querido Bruno Protásio, que vai nos explicar direitinho, com detalhes, como é que esse fenômeno acontece e por que acontece, meu querido Pró, até com você. Olha, Tiago, a gente veio até o mercado do artesanato aqui no bairro da Levada, até para procurar um filtro de barro, para deixar um pouco mais didático, porque acredito que todo mundo que já viu, já teve um filtro de barro, passou por isso. Aqui está o filtro de barro que a gente vai mostrar. O que acontece? Com o passar do tempo, essa área externa dele vai ficando esbranquiçada e isso varia para cada situação. Pode ficar um pouco, pode ficar mais. E é o mesmo fenômeno que foi apontado pela Defesa Civil, a eflorescência. E o que acontece? Com a água, durante a filtragem, como a água vai evaporando, nesse caso aqui do filtro, durante o processo de filtragem, uma parte dos sais contidos nela permanecem do lado de fora do filtro. Quanto mais sais minerais a água tiver, mais branco o filtro vai ficando. O que é importante deixar claro é que isso é natural, é um fenômeno que acontece e não causa nenhum tipo de problema à saúde. A única recomendação é fazer a higienização do filtro com o lado amarelo da esponja, úmida, ou até mesmo um pano também úmido para tirar os sais minerais que ficam contidos do lado de fora. Então, é esse processo de evaporação que é bem natural pela cerâmica. Acontece por conta da porosidade da cerâmica. E a Defesa Civil analisou todas essas... A presença desse misterioso pó branco que apareceu nas casas do Bom Parto, também em Flechal de Baixo, no Bebedouro. Nós estivemos nos locais também, as pessoas tinham essa suspeita de que poderia ser um sal. Algumas, inclusive, provaram. Eu conversei com uma mulher que botou na boca para saber o que poderia ser, sentiu um gosto salgado. E essa não é a recomendação para quando for detectada uma substância como essa também. Mas as análises foram detectadas e eles apontaram este fenômeno. O que acontece também muito, segundo a Defesa Civil, naquela região, porque lá era uma área de mangue e tem muita proximidade com a Lagoa Undaú. Sendo assim, neste caso, é um fenômeno que acontece também por conta disso. Essa água que vai evaporando, os sais ficam acumulados também nestas localidades. Nós vamos ouvir também a palavra da Defesa Civil na reportagem, a partir de agora, do Neto Mota, que acompanhou essa explicação. As análises feitas pela Defesa Civil aqui de Maceió apontaram a efluorescência como a causa do problema. E a efluorescência é resultado de uma reação química que envolve material de construção civil e umidade, como nos explicou o Vitor Azevedo aqui da Defesa Civil da capital. Primeiro, a gente foi nos locais em que as pessoas estavam reclamando sobre o surgimento de sal nas paredes. E a efluorescência nada mais é do que o resultado de uma reação química, que realmente é um depósito de sal, mas ele é proveniente de uma reação entre a cal livre do cimento, por exemplo, e a umidade. Em tempos mais úmidos, essa umidade vai se acendendo nas paredes e, quando seca, ela deposita esses pequenos depósitos de sal que acabam gerando essa preocupação nas pessoas. Esse tipo de problema é bem comum de acontecer, depende muito do tipo de material que é utilizado na construção civil, as dosagens desses materiais, mas também como a região em que a casa se encontra. Regiões que são mais úmidas tendem a ter mais umidade e essa tendência de umidade acaba surgindo com mais frequência esse problema de sal nas paredes. E essa situação representa algum risco estrutural para o imóvel? A princípio, não. A efluorescência em si, não. Mas ela é indicativa também de como ela está ligada à umidade. E a própria presença dessa reação que acontece, ela pode ser ao longo do tempo, caso o problema de umidade e tudo mais não seja sanado, ela pode, sim, vir a trazer algum problema de edificação. Mas, a princípio, não é um problema apenas estético, apenas se algumas pessoas tiverem algum tipo de alergia àquele material, que pode ser um problema àquela pessoa. Mas, inicialmente, não é nenhum tipo de problema para a população. E a Defesa Civil já tem uma média de em quantos bairros foram encontrados esses materiais? No caso, foram encontrados na maioria dos bairros de Maceió. Esse tipo de situação não é difícil de acontecer nas edificações. A gente sempre encontra manchas em fachadas de prédios por aí, por exemplo, que são efluorescências. Mas é mais comum nas regiões próximas ao mar ou à lagoa, devido à umidade. Da sede da Defesa Civil de Maceió, Neto Mota. Então, Tiago, é comum acontecer esse tipo de fenômeno. O importante é que foi feita a análise e, agora, o esclarecimento também para os próprios moradores que estavam bem preocupados em todas essas regiões em que esse misterioso pó branco foi encontrado. Aqui, a gente vê até o mercado do artesanato para mostrar a situação em relação ao filtro de barro, que também é o mesmo fenômeno. Mas qualquer tipo de outra superfície, outro tipo de material que possa ser também, através dessa cerâmica, através do barro, acumulado água, pode acontecer o mesmo fenômeno. E a gente agradece aqui também o seu Gilvan, que foi o comerciante que nos permitiu mostrar aqui os materiais, inclusive o filtro de barro, para deixar tudo bem explicadinho para quem está nos acompanhando. Tiago.